Música Ah, é hora do chá Música O sol do mal que segue florescendo Com um colorido tão sangrento Mesmo sendo uma selada do jardim Os espinhos prejudicaram no fim Música O povo está com ódio de tanta opressão Querem matar a rainha, fazer uma revolução Mas somos gêmeos, não há quem saiba nos diferenciar Ninguém vai perceber se você escapar Tu és minha rainha, eu sou teu serviço Somos gêmeos que o destino vem nos separar Majestade pra te proteger de todo o mal Vou pecar, vou matar, eu vou me sacrificar Música Se eu chorar, mas eu quero estar com você Deixa eu ver seu sorriso na última vez Música 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 Música